Quando você compra a máquina, você pode instalar o conteúdo, você deve, né? Instalar o conteúdo, não, é que você não pode usar, por exemplo, sintetizadores de percussão, sintetizadores de baixo, que agora traz um sintetizador de baixo também, que emula esse comportamento, aliás, da 303, né? E você pode usá-lo sim, né? Mas tudo que seja conteúdo, samples, loops, conteúdo referente a efeitos, macros, cadenas de efeitos, multis e tudo mais, você instala um pacote. Quando você instala a machine, você instala a machine aplicativo e o content, né? O conteúdo da machine, que são 7 gigas, por aí. E aí E aí